Central multimídia específica para o seu Honda HR-V Essa central da marca Kronos Central específica para o Honda HR-V com chicote específico, totalmente plug and play Possui todas as configurações convencionais de uma central Que é a TV, DVD, câmera de ré, Bluetooth, GPS E além de tudo isso, ela tem o sistema Android que permite você navegar na internet, baixar aplicativos Como você está vendo aí o nosso endereço No Waze Você tem acesso fácil aqui em nossa loja Dê uma passada para conhecer Consulte um de nossos vendedores especialista Ele vai indicar o melhor produto para o seu carro Você está vendo todo o cuidado que temos aí Com a parte geral Aí está mostrando o sensor de ré que foi instalado também E essa câmera Decão 3.000 acessórios A loja que tem prazer em atender 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 Obrigado.